Fala galera que curte o canal Fala em Nerd, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar continuidade a franquia Drácula e Christoph Lee e você que está chegando aqui agora e caiu de paraquedas aqui no canal. Bem-vindos e assistam antes de ver este vídeo a primeira parte completa desta saga, clicando aqui em cima no card que eu vou deixar para vocês. Hoje vamos dar continuidade com Drácula Príncipe das Trevas, Drácula o Perfil do Diabo, o Sangue de Drácula e finalmente o Conde Drácula. Temos muita coisa para falar, faça então aí o seu lanche, sente aí no seu sofá, pois temos muita coisa aí para comentar. Então, bora para o vídeo. Após fazer outros filmes, Christoph Lee não conseguiu o mesmo sucesso de Drácula e após uma ausência de 7 anos no papel do vampiro, ele volta com o filme Drácula o Príncipe das Trevas de 1966, que era baseado em um roteiro não produzido chamado A Vingança de Drácula. O roteiro era de John Samson, um pseudônimo de Jimmy Sangster e novamente dirigido por Terence Fisher. Embora a década de 60 tenha sido de ouro para Hammer, o orçamento para fazer este filme estava apertado e ele foi produzido com apenas 100 mil libras. Mas esse orçamento trabalhou a favor do filme, que ficou focado no castelo, no destino dos casais perdidos na floresta. E tem um primeiro ato parecido com o do primeiro longa, onde o castelo do vampiro está sempre pronto para receber os viajantes com uma mesa posta. Neste filme, os casais perdidos encontram o servo de Drácula, chamado Clove, que é interpretado por Philip Leta, que lhes diz que seu mestre está morto. Por enquanto, porque naquela noite ele celebra um ritual elaborado para ressuscitar seu mestre em uma das cenas mais sangrentas em filmes da Hannah. A primeira aparição de Lee no filme acontece aos 45 minutos e ele novamente brilha na tela grande, juntamente com a música de James Behart e a câmera rastejante de Michael Reed. Barbara Shelley faz Ellen, uma mulher recatada que se transforma em uma vampira sensual, que voa por cenários góticos e ela também é o foco da cena mais memorável e angustiante do filme, quando torna-se o primeiro vampiro da Hammer a receber uma estaca no coração acordado, em vez de dormir dormindo. E o último no qual a paz chega, após ser morto em face dos filmes seguintes, focar em mortes dolorosas e violentas. De forma inteligente, o substituto de Van Helsing é apresentado logo no início do filme. É o impetuoso Padre Chandor, que é interpretado por Andrew Kerr, que vai cumprir a mesma missão de Van Helsing, mesmo sendo um personagem bem diferente. O personagem ainda teria uma vida além do filme, com uma história em quadrinhos estrelada por ele na revista da Hammer. Lee não tem nenhuma fala neste filme possivelmente por sua insistência ou porque Sangster o roteirizou desta forma, mas de qualquer jeito temos o ator no filme que faz novamente um papel brilhante, como o vampiro violento que se dirige para o seu destino, inevitável em água corrente. Enquanto os vampiros menores morrem com estacas, Drácula tem uma morte mais interessante em uma cena que quase virou tragédia, com Drácula caindo dentro de um rio congelado, no qual o seu dublê, Eddie Powell, descobriu após o gelo fechar em cima dele que não podia ver onde estava o seu tanque de oxigênio, que foi pré-colocado no local. Mas o dublê sobreviveu e continuou a fazer outros filmes da Hammer. Drácula o Príncipe das Trevas foi um grande sucesso para Hammer e o retorno de Lee para Drácula onde sua vontade prevaleceu e ele teve a oportunidade de interpretar o personagem de uma forma diferente. Após fazer vários outros filmes para Hammer, Lee inevitavelmente recebeu uma ligação para voltar ao papel do vampiro em Drácula, O Perfil do Diabo, de 1968, com o roteiro de Anthony Hintz. Lee recusou o papel, pois não queria fazer o personagem de Stoker. O chefe do estúdio da Hammer, James Carreiras, tentou convencer Lee porque o ator tornou-se uma necessidade financeira para a produtora, pois o filme foi divulgado sem pelo menos ter uma sinopse pronta. E Carreiras já tinha pré-vendido o filme à distribuidora Warner Filmes de Seven Arts, com a promessa de que Lee apareceria no filme. Carreiras então implorou a Lee para reconsiderar sua participação e o ator lhe disse não, porque aquele não era um filme de Bram Stoker e ele não queria fazer aquilo. Entretanto, Carreiras implorou novamente dizendo que se ele não participasse da produção deixaria muitas pessoas desempregadas, pois a Hammer dependia dele fazendo Drácula mais uma vez. Então, de acordo com o próprio ator, ele foi forçado a fazer o filme não por dinheiro, mas para não deixar mais de 100 pessoas desempregadas. Terence Fisher foi escalado para dirigir Drácula ao perfil do diabo, mas um acidente de carro o impediu de fazer o filme e foi substituído pelo diretor de fotografia Fred Francis, que entregou um filme estiloso usando pinturas de fundo feitas por Peter Melrose, que transportava Drácula do campo para a cidade. O filme começa com sangue e morte e a sexualidade dos vampiros é o foco da produção, que no seu centro tem Verônica Carlson, como Maria que perde sua inocência de forma simbólica. A Hammer utiliza neste filme mais cenas com decote do que em qualquer outro filme com cenas de Zena, a atendente da taverna, em contraste com a botuada Maria. Entretanto, seu encontro com Drácula vai mudar tudo isso. O filme também aborda temas como a fé, que é o componente-chave para destruir o vampiro. Apesar do herói do filme ser ateu e tem motivações diferentes dos filmes anteriores, já que eram encabeçadas por caçadores de vampiros. Aqui, o próprio Drácula é o motor das ações após ser ressuscitado por um padre descuidado que cai de uma montanha fazendo seu sangue ir direto para a boca do vampiro que está congelado no rio que cerca o castelo. Uma decepção de retorno após o elaborado ritual feito no filme anterior, o príncipe das trevas. Na história, Drácula retorna ao seu castelo, mas não consegue entrar já que tem uma cruz na entrada e ele escraviza um padre em busca de vingança contra o monsenhor que barrou a entrada de sua morada. Apesar de um roteiro fraco, este filme tem a liderança magnética de Lee e um clímax espetacular em que uma estaca baseada na fé é usada para redimir um padre cheio de culpa. Lee fez Drácula o perfil do diabo contrariando sua vontade, mas seu desempenho em tela não mostra nenhum sinal de insatisfação. No verão de 69, a Rama estava com o projeto de reiniciar a série com um novo ator e Lee ficou feliz em deixá-los, mas nenhum deles poderia saber que o papel de Lee na franquia estava longe de terminar. Christophe Lee já havia feito três filmes de Drácula e não queria terminar estigmatizado no papel do vampiro como Bela Lugosi, que fez dois filmes como Drácula. Lee já tinha feito um a mais que Lugosi e três filmes de Drácula para ele eram suficientes, mas ele não sabia que em menos de cinco anos ele triplicaria essa contagem. Afastado da Hammer e ganhando dinheiro com seus filmes nos Estados Unidos, ele falou ao chefe do estúdio James Carreiras que apenas repetiria o papel novamente com um aumento salarial ou uma porcentagem nos lucros da distribuição do filme nos Estados Unidos. E desta vez, foi a Hammer que recusou a proposta, resolvendo substituir Lee por um Drácula mais jovem e mais barato. Ralph Bates, que fazia sucesso como Calígula na TV, teria Anthony Hinds fazendo um roteiro que apresentaria um novo Drácula, que manteria a continuidade dos filmes anteriores, finalmente o trazendo para Inglaterra. Mas quando a ideia foi informada aos seus distribuidores nos Estados Unidos, eles foram lembrados por carta de um acordo contratual de que um filme de Drácula nos Estados Unidos só poderia ser estrelado por um ator, Christoph Lee. Assim, o azarado ator Ralph Bates teve seu papel reduzido e a produtora Aida Young foi escalada por carreiras para convencer Lee a fazer o papel. Convidou o ator para um almoço e o convenceu a voltar a encarnar o vampiro. Em O Sangue de Drácula, que começa de onde o perfil do diabo parou, com Drácula enfrentando uma morte sangrenta, empalado por uma cruz. Cena que é assistida por um cacheiro viajante, interpretado por Roy Kenia, que recolhe o sangue e o pó de Drácula como a oportunidade de ganhar um dinheiro. Vendendo as relíquias para três homens ricos da sociedade vitoriana, que são distintos cavaleiros de fachada, que frequentam prostíbulos em busca de prazer, além de serem pais opressores. Cansados de suas vidas medíocres, eles conhecem o Lord Cortley, interpretado por Ralph Bates, que lhes promete uma emoção como nenhuma outra, ressuscitar Drácula com seu próprio sangue. Mas no momento de beber o sangue de Drácula, eles se recusam e apenas Cortley bebe o líquido infernal, que o mata e termina o transformando no Senhor dos Vampiros. Mas em vez disso, com o roteiro reescrito às pressas, quem retorna é novamente Christoph Lee, como o Conde Drácula, que agora quer vingança dos homens que abandonaram seu servo. Mesmo com o roteiro fraco e com uma vingança que não tem nenhum sentido, o segundo ato do filme é bom com Drácula salvando as filhas dos lordes cruéis que as oprimem, fazendo com que elas se rebelem contra os seus pais, sendo uma espécie de libertador de pessoas reprimidas. Mesmo matando suas próprias protegidas, se torna um mal necessário. Entretanto, esse papel faria mais sentido com o Drácula mais jovem e causou um problema na história, que foram traduzidas nas palavras do próprio Lee, ao afirmar que foi um erro tentar mudar o enredo do filme, introduzindo o personagem diferente por causa de bilheteria. Em 1970, Lee conseguiu fazer o papel que tanto queria, fora da Hammer, como o Drácula clássico de Bram Stoker, no filme de Jesse Franco. E nesse mesmo ano, ele voltaria a Hammer para novamente interpretar o Conde Drácula, totalizando quatro filmes diferentes, em apenas um ano. O Sangue de Drácula foi lançado em maio de 1970 e em outubro Lee já voltava como vampiro, em O Conde Drácula, que é o filme mais fraco da franquia, em que o ator voltaria a fazer o papel do Sangue Suga para salvar a produtora, que perdeu o contrato com seu distribuidor nos Estados Unidos, a Warner Seven Arts, em um filme com pouco orçamento, que se reflete na forma em que Drácula é apresentado na cena de abertura, como uma poeira vermelha em um altar em seu castelo. Aqui é uma quebra na continuidade da série, e estamos de volta ao castelo de Drácula, que parece mal feito, e o vampiro está com uma maquiagem na qual o ator Christoph Lee diria mais tarde que o fazia parecer pouco saudável. Temos também a volta do serviçal Clove, na pele do ator Patrick Trugton, que é torturado por Drácula sem piedade do longa, que tem algumas cenas que fazem referência ao romance clássico, mas também tem a pior cena de ressurreição de Drácula da franquia, com um morcego de borracha jorrando sangue pela boca em cima dos restos mortais do vampiro. O filme volta ao padrão da Hammer, com sangue e sexo, e uma donzela indefesa que é Sarah, além de ter um herói tão bizarro e ineficaz, interpretado por Dennis Waterman, ao ponto da morte de Drácula ter sido mais azar do vampiro do que a ação do próprio herói. Em sua autobiografia, Lee descreveu o Conde de Drácula como o filme mais fraco da Hammer. E assim, terminamos essa parte 2 sobre a franquia Drácula e Christoph Lee. Teremos a terceira e última parte da saga do ator na produtora em breve aqui no canal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê o seu like e não esqueça de se inscrever no canal e ative o sininho para receber produções como esta toda semana. Por hoje é só galera, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho